Olá pessoal, você de casa aí, você que está nos assistindo agora, estamos aqui com um vídeo bem bacana, um vídeo muito interessante, que é o seguinte, como amplificar o áudio do seu televisor? Dica simples, fácil e rápido. O que é isso? Amplificar é ligar o som do televisor, aquele som que sai do televisor, até um aparelho de micro-sister para ter aí na sua casa um som de cinema. O que acontece? Tem muitas pessoas que compram o televisor e não fica insatisfeita com o áudio do televisor, que realmente é ruim mesmo aquele áudio. Eu vou até soltar aqui o áudio do televisor, para você ver que não é muito bom. Você viu aí que o som não é lá essas coisas. Veja só, uma dica interessante é o seguinte, quando for comprar um televisor, consulte no manual do televisor ou com o vendedor que estiver vendendo aí o televisor para você. Se a televisão, a tela que você está comprando e adquirindo, tem as saídas de áudio RCA ou uma saída de fone, observa aqui que esse televisor, saídas são essas conexõezinhas que tem atrás aqui. Algumas são entradas e somente duas é saída, é onde vai sair o áudio, para você amplificar através de um cabinho RCA. Esse cabinho é muito fácil de se encontrar. O que você vai fazer? Consulte o manual do televisor para poder você descobrir qual é a saída RCA que fica atrás do seu televisor. Se observe que tem aqui, ó, e tem aqui do lado ainda. Você quer ligar um DVD, você vai ligar aqui, ou um Home Tito aqui. Mas aqui, nesse televisor, nós localizamos aqui no manual, aqui é, se encontra a saída, a saída de áudio do televisor. O que você vai fazer? através desse cabo, você vai conectar na entrada auxiliar do seu som, que também fica lá atrás do aparelho, ok? No painel do som, do aparelho de som, você vai selecionar a entrada de áudio. Aqui nós já selecionamos, tá tudo certinho. Lembrando a vocês que todo o aparelho de som, ele tem uma entrada auxiliar, todo ele, até os mais antigos. E é simples, simples de fazer. Nós vamos agora soltar o áudio do televisor para você ver ele agora amplificado. O que acontece é o seguinte, a pessoa quer ter em casa um som de cinema e o alto-falantezinho do televisor, que vem no televisor, não ajuda. O som é muito ruimzinho mesmo, ok? Então a pessoa quer amplificar, né? Aumentar o som aí, tem um som, uma qualidade de áudio bem bacana e quer ligar no micro-assist e muitas vezes não consegue, nem lendo manual. Então tá aí a dica muito simples, vamos repetir a dica aqui. Você vai ligar o cabinho RCA na saída de áudio. Caso não tenha, procure no televisor se tem uma saída de fone. Você vai ligar na saída de fone através de um outro conectorzinho usando esse cabo, que é muito fácil. Esse cabo você vai levar até lá no som. Você vai ligar atrás do seu micro-assist, deixa eu ver se dá para mostrar para vocês aqui, que ele, olha só, tá meio escuro aqui, olha só, tá ligado atrás no micro-assist. Na entrada auxiliar do micro-assist. Você vai chegar na frente do aparelho, né? No painel você vai selecionar a entrada que você tá usando, que é auxiliar CD, no caso DVD, aqui no caso CD, USB, Turner, vídeo. No nosso aqui tem vídeo, tem auxiliar e dá aquele ajuste aí na frente do aparelho, ok? Então tá aí, é isso que eu queria passar para vocês. Caso você não entendeu, caso você não entendeu aí, use aí o espaço que está reservado abaixo desse vídeo para você tirar suas dúvidas, ok? Tchau, 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 tchau.